Que nós possamos, queridos líderes, esse projeto, ele está pronto para ir ao plenário da casa. Que cada um membro do seu partido peça ao seu líder para que colocamos em caráter de urgência para que ele vá ao plenário e torne-se lei porque o relatório fala por si. Muito obrigado, Mara. Parabéns ao Flamengo. Obrigado.